Com testemunhos e imagens aéreas exclusivas, o introspectivo documentário aborda quem nós somos hoje em dia. Através das guerras, discriminações e desigualdades, o logo confronta a realidade. É uma reflexão do futuro que queremos para nós seres humanos e o planeta. Por esses e outros motivos, Humano, uma viagem pela vida é indicação do Círculo para esta semana. Acesse o site e assista ao Clare. 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 Ele disse, você tem que voltar para o seu país. Eu disse, onde é meu país? Eu não tenho um país, cara. É um lugar de destruição. Mas naquele momento, ele não era um terrorista, ele não era um insurgente, ele não era um Iraque. Ele era um cara de medo. Você poderia me dizer para nós, para nós, para nós? Não há um direito para nós. Você poderia me dizer para nós? Nós inventamos uma montaña de consumo superfluo. E tem que tirar e viver comprando e tirando. E o que estamos gastando é tempo de vida. E então eu conheço, para mim, o amor de minha vida. E o nome era Jen. E, gosh, meu mundo mudou. Todos nós, demands. Consegue eu passar para nós antes. Né, gocei eu direito! E não.